O Frente a Frente está no Parque Assis Brasil, em Esteio, onde acontece a 38ª edição da Expo Inter, maior feira agropecuária da América Latina. E para falar da importância do setor primário para a economia do Rio Grande do Sul, estamos frente a frente hoje com o governador do Estado, José Ivo Sartori. Para entrevistá-lo, estão conosco Eugênio Esber, editor-chefe da revista Amanhã, Gisele Leblen, jornalista e colunista do jornal Zero Hora, e o jornalista Irineu Guarnieri Filho. Lembramos que você pode comentar e curtir os assuntos do programa em nossa página do Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrente.tbe. Governador, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Governador, o país passa por um período de crise, nós tivemos aí um segundo trimestre consecutivo de retração econômica, tivemos uma recessão técnica no país. O Estado tem um problema estrutural, as contas públicas. E dentro desse cenário de crise, como é que o senhor avalia a importância do setor primário para fazer girar a economia do Estado nesse momento? Olha, em primeiro lugar, saudar vocês todos e todos os telespectadores também e a todos que nos acompanham também pela rádio FM Cultura. E para quem nasceu na colônia, que nem eu nasci no interior, na área rural, o que eu tenho visto nos últimos anos é uma coisa que eu nunca pensei que poderia haver. no meu tempo, que a gente se recorda de alguma coisa, são mais de 60 anos, portanto, atrás, eu me lembro que não tinha lixo na área rural. O que sobrava era uma lata de querosene, a lata de azeite e a lata de sardinha pequena, que não mudava absolutamente nada, e as garrafas, que eram todas reaproveitadas. E a lata de querosene da época era limpada, lavada, etc., e servia para preparar um tipo de chuveiro, muito caseiro, e também a parte da lata de azeite, ela servia para ser uma forma ou para o pão ou para o bolo, e os mecanismos eram muito rudimentares, o máximo que se tinha era um arado, uma inchada, me recordo, inclusive, que a gente produzia trigo, alguma coisa de linho, arroz no seco, como se chamava naquela época, que hoje, nessas colônias, nessa área rural de minifúndio, ninguém mais produz isso. Me lembro de ir a cavalo, bem jovem, com seis, sete anos, levando um pouco de trigo para trocar no moinho, da colônia mesmo, do interior, por farinha de trigo. Esse ano, a experiência de governador me deu uma dimensão muito grande, porque eu procurei ir a todas as fontes produtivas ou abertura de colheita. Fui desde a uva, que eu já conhecia, até a do milho, com irrigação subterrânea, do arroz, em Tapes, depois em Tupã-Ciretã, soja, em vários lugares, na Fena Milho, em Santo Ângelo. E a demonstração que eu vi é de que há uma agregação tecnológica muito grande, uma inovação muito profunda e uma capacidade de aprendizado no tipo de produção. Jamais, depois, quando deu aquele vendaval aqui na Expo Inter, e que mais de um terço dos pavilhões ficaram danificados, tinha gente que achava que não ia ter a Expo Inter, e vim para uma Expo Leite Fena Sul. Então, lá na colônia, eu me lembrei do meu tempo, quando a gente tinha uma vaquinha lá que desce, chegasse a dar 12 ou 20 litros de leite, era uma grandiosidade, era um avanço extraordinário. Vi aqui, sendo leiloada uma vaca leiteira, dando 75 litros de leite por dia. E vê uma vaca ser adquirida por um consórcio mineiro por 125 mil reais. Então, o que eu vejo que é a dificuldade, os problemas, os desafios, o desaquecimento econômico, especialmente da área industrial, ela remete a ter muita criatividade, ter muita atitude e possibilitar o avanço. O que tem de máquina agrícola nova? Colheitadeira, para quem conheceu, que nem eu, trilhadeira, que ela passava na casa de um e na casa de outro, para que coletivamente um ajudava o outro para fazer do trigo, trilhar o trigo, que depois você enviava o trigo para o moinho. Eu acho que essa questão, mesmo com dificuldade, com problemas, com juntura internacional econômica difícil, tenho muito receio que para o agronegócio, por exemplo, do Rio Grande do Sul e do país, essa questão chinesa, ela vem a afetar bastante a nossa economia agrícola. Governador, o senhor mencionou dois setores, um dos setores que é muito importante para o Rio Grande do Sul, que é o setor leiteiro. A indústria de leite e a indústria de carnes tem hoje uma preocupação bastante grande, eu sei que eles já estão batendo na porta dos gabinetes dos deputados, com relação a um projeto de lei que foi entregue pelo Executivo, que trata da redução do percentual de crédito presumido que pode ser apropriado pelas indústrias. Considerando toda essa situação, o momento econômico, o senhor acha que é viável avaliar esse pedido para que o projeto não siga adiante? Olha, na verdade, eu nunca sei se é Gisele ou Gisele. É Gisele. Gisele, né? É. Então, eu vou dizer para ti com toda franqueza, como se eu estivesse discutindo na rua, no outro lugar. Se você tem que fazer sacrifícios para colocar a máquina pública em dia e o poder público na sua linha de conduta para que ele não venha mais ter os desafios financeiros que ele tem hoje e fazer o equilíbrio fiscal, você não pode apenas criar, vamos dizer, barreiras para um setor da sociedade. Chegou a hora do Rio Grande do Sul saber que é preciso todos colaborarem para nós chegarmos num patamar de desenvolvimento e crescimento econômico sem problema nenhum. Eu não diria que é só do leite, é do leite, é dos suínos, é das aves, é do bovino, é do ovino, é do couro calçadista. Enfim, são vários enormes setores. Eu não acharia justo fazer diferença, por exemplo, que você criasse embaraços para os menores e não colocasse contratos, contratos serem refeitos, inclusive, cuidando dos benefícios fiscais, cuidando dos incentivos fiscais, porque chegou a hora do Rio Grande do Sul se olhar um pouco diferente, de que todo mundo tem que fazer o seu esforço para colocar o Rio Grande no seu lugar. Sempre disse, eu vou fazer o que precisa ser feito, mas não falta negociação e entendimento com todos os setores que você levantou. Individualmente, o secretário da Fazenda, Giovanni Feldes, tem conversado com todos eles, nós não temos que ter receio disso, ninguém vai ser penalizado ou vai perder a contribuição, mas nós temos que olhar o maior. É das partes que se faz o todo. Todas as partes têm que se unir para poder que o Rio Grande e o bem comum do Rio Grande seja uma oportunidade para todos. Eu só queria pegar uma caroninha na pergunta da Gisele, que é o seguinte, alguns desses setores, a avicultura, por exemplo, ela diz que vinha perdendo o mercado interno aqui, o mercado gaúcho, para indústrias de fora, que a carne de frango consumida aqui estava vindo toda de fora. A partir de 2012, com a concessão do crédito presumido, elas começaram a retomada desse mercado. E essa indústria, principalmente a da carne de frango, a avicultura, ela diz que é muito difícil competir por conta da guerra fiscal entre os estados e tal, é muito difícil competir com a indústria de outros estados sem esse tipo de incentivo. Então, na verdade, esse setor não estaria perdendo o mercado, eles dizem que vão desempregar mais de duas mil pessoas, que vão perder, vão exportar menos, quer dizer, o Estado não acaba perdendo com a retirada desse crédito do projeto 214, governador? Olha, eu acredito que essa área da avicultura passou também por um outro problema, que foi um, vamos dizer, a busca de aquisições financeiras internacionais e que mudou muito o aspecto de todas as organizações que eu conheço bem. Quem se lembra da antiga Frango Sul deve ter passado já por três, quatro outros investidores de finanças internacionais para todos esses lugares. evidentemente que a exportação do frango ainda é muito boa, melhorou muito a qualidade, eu acho que a grande preocupação acima disso é a sanidade, a sanidade é que exige que todos nós controlemos isso e quero dizer que nós participamos de um processo junto com o governo federal, com o Ministério da Fazenda, numa proposta de diminuição, inclusive da guerra fiscal, o que compromete a guerra fiscal entre os Estados, porque um dá um tipo de benefício, outro dá um outro de incentivo e gera, evidentemente, uma desigualdade que protege um, desprotege outro Estado. E nós, mesmo que o Rio Grande do Sul perdesse momentaneamente, nós concordamos em participar do processo de redução da guerra fiscal, que pode passar para sete, em alguns setores pode passar para quatro, mas isso tem que ser uma coisa coletiva, federativa, nacional. Não pode simplesmente de um Estado fazer diferimento e outro fazer outro tipo de situação. A única coisa que nós discordamos e que ainda estamos em discussão, tanto nós quanto Santa Catarina e outros Estados, na reunião com os governadores foi levantado isso e foi deixado claro que os fundos têm que ser melhor analisados, os fundos têm que ser constitucionalizados e têm que ser corretamente avaliados e que seja uma garantia de que os Estados sejam ressarcidos por participarem da diminuição da guerra fiscal. Que, aliás, deveria ser uma questão que deveria ser absorvida nacionalmente há muito tempo. E posso dizer com muita tranquilidade, por enquanto não evoluiu, ficou estaca zero, mas eu vi como prefeito de uma cidade considerada, segundo o polo metal mecânico do Brasil, só atrás de São Paulo, de que a guerra fiscal começou a descer. Ela está indo entre um município e outro, competindo um município com outro. Quando, na verdade, isso não deveria existir. Se o federalismo brasileiro fosse verdadeiro, nós estaríamos com todas as alíquotas, com todas as situações vão ser dos tributos, etc., sem privilegiar ninguém, que seria uma coisa normal de convivência, cada um com o seu tipo de economia, cada um com o seu tipo de produção. Eu acredito que esta é uma questão de, através do diálogo, do entendimento, se há alguma dificuldade, vai ser mantida. Se tem outras, se eles puderem colaborar, vai ser reduzida um pouco. Mas se mantém porque nós achamos que o setor no Rio Grande do Sul é muito competitivo, ele é importante. A produção, a vírgula do Rio Grande, ela é positiva, boa, tem uma grande experiência e tem muitos produtores, inclusive, na área agrícola, que são aqueles que são os sistemistas, na verdade, desse produto. Governador, essa questão da guerra fiscal e do pacto federativo e das transferências constitucionais, tudo passa por congresso e é um pacto, é uma consertação difícil, complexa, como tudo, num país como o Brasil. No seu âmbito de governo, o senhor enfrenta uma crise aguda nas finanças públicas e a tendência, nesses momentos, é de haver questionamento sobre evasão fiscal, renúncias fiscais, incentivos fiscais, no sentido de questionar se o governo deve conceder incentivos fiscais, se não deve revê-los, até baní-los. Eu pergunto, na sua visão, na visão do seu governo, conceder incentivos fiscais, a revisão dos incentivos fiscais, pode ser um remédio para vitaminar um pouco as combalidas finanças públicas do Estado ou pode ser um tiro no pé, na medida em que há fugente agentes privados de investimento e até mesmo desvie, principalmente para o Nordeste, que é aquinhoado com fundos constitucionais, Norte, Nordeste, desvie os projetos de expansão industrial no Estado. É solução ou é tiro no pé rever incentivos fiscais? Às vezes pode ser as duas coisas, porque se você está acostumado com um determinado tipo de cultura, mudá-la sempre vai ter resistência e vai ter também, em alguns casos, vamos dizer, a expressão e a força de um outro convite, vai para outro lugar, etc. Mas eu acredito, sim, que nós fizemos, sim, uma proposta de revisão dos incentivos e dos benefícios fiscais. Porque acreditamos que os melhores instrumentos são, por exemplo, o Fundopem, que ele já existe. Eu me lembro, lá em 1987, era secretário da Indústria e Comércio, Gilberto Mosman, se não me falha a memória, que teve a grande modificação e a forma de preparar o terreno para a atração de investimentos. Quando ele é feito para a atração de investimentos, ele pode ser positivo, até porque na área industrial, se a gente tratar só da área industrial, ela é difícil, ela passa por um momento delicado. Há um processo, vamos dizer, de retração industrial no mundo todo, porque a economia vai se deslocando, quem sabe, para a tecnologia e para a inovação, que será, talvez, o futuro de uma economia diferenciada. Eu tive a oportunidade, vou citar de novo aqui, como prefeito de Caxias do Sul, de não dar nenhum incentivo fiscal e nenhum benefício fiscal para ninguém. O máximo que eu podia dizer para quem era investidor lá, que, olha, que vieram grandes empresas, como a Itum, por exemplo, que faz a base da produção do maquinário agrícola do Rio Grande do Sul, e eles não vieram por acaso a Caxias do Sul, é que o Rio Grande do Sul é produtor de 65% das máquinas agrícolas brasileiras. E disse para eles, precisa mudar o plano diretor, eu vou mudar. Precisa ajudar a abrir as portas no Estado, eu vou ajudar. Precisa ter condições de discutir menos burocraticamente a questão da licença ambiental, nós vamos trabalhar junto. Mas nós não queríamos pedir isso, mas por que eu ia dar benefício para alguém, o incentivo para alguém, mesmo que tenha adquirido naquela época uma empresa tradicional de Caxias do Sul, que era a Pigosse Cipola, e poderia ter feito isso, mas como é que eu iria fazer isso se não foi dado nada para Randão, não foi dado nada para Agrale, não foi dado nada para Lavrale, não foi dado nada para Marco Polo, etc. que o município nunca participou desse incentivo. Então, isso é uma maneira de compreender, mas eu acho que o incentivo, ele pode existir desde que seja bem regulamentado. Nós temos, por exemplo, o Fomentar, que é aquele que serviu para atrair a GM. Alguém reclamou, alguém não quis, não gostou, mas hoje está aí o resultado, que a GM do Rio Grande do Sul é aquela em que mais, é a unidade que melhor se dá em todo o conjunto da GM do mundo todo. E até agora eu vi um anúncio esses dias, o que me levou a ligar para o Munhoz e dizer para ele, olha, daqui a esses investimentos da GM, eu espero que pelo menos a metade seja feita no Rio Grande do Sul, em Gravataí, que dê continuidade ao processo de uma nova planta que se tem ali. Para isso tem o Fomentar, mas não significa de que tudo aquilo que foi feito lá atrás, eles não retornem para o Estado. Tanto é verdade que ao final do ano passado, acredito que a GM deve ter repassado em termos de 100 milhões de reais ao próprio governo do Estado daquilo que tudo, que tinha sido incentivado. Agora, falando com o próprio presidente da GM, ele falou comigo que é possível que neste final de ano ele repasse também uma outra parte para que isto ajude a fazer. Então pode ter de um lado, olha, às vezes tu avança demais, não dá, mas tu avança de menos, não. Mas sobre a possibilidade do futuro, eu não vejo por que não atrair investimentos, não criar condições do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico, especialmente numa época de retração da economia, é preciso manter um mínimo de economia funcionando para atender as necessidades de toda a população e do próprio poder público que também arrecada com isso. Governador, nos últimos três anos o Rio Grande do Sul vem colhendo safras cheias no verão. Espero que a próxima também. Pois então, hoje a Emater anunciou o primeiro levantamento da safra de verão, apontando um leve aumento da área e uma pequena redução, uma redução de 7% no volume total de grãos produzidos. Como é que a senhora avalia isso, considerando todo o contexto e considerando que nem a nossa super safra deste ano conseguiu impedir alguns percalços econômicos e algumas dificuldades no setor? Olha, nós devemos ter no agronegócio perto de 40% da produção do PIB do Rio Grande do Sul. Em torno disso, 39 e pouco, se não me falhar aqui a memória. E dizer que, pelas andanças que eu fiz pelo Rio Grande, que era uma coisa que eu vou confessar a vocês todos com... Eu tenho que ser sincero e verdadeiro, né? Que eu não conhecia muito. Mas eu estou vendo, por exemplo, a soja avançando em muitos lugares onde as regiões eram mais deprimidas economicamente. E isso vai ajudar a alavancar. Por outro lado, nem sempre a quantidade, ela gera mais recursos. Eu acho que a situação internacional de outros países que não produziram, por exemplo, a soja, gerou um patamar que, mesmo com menor quantidade, o valor, ele agrega, evidentemente, uma melhoria nessa condição. Acredito eu que nós vamos sempre viver essas nuances. Eu jamais ia pensar que agora, esses dias, fosse dar chuva de pedra na região da Serra. Eu, nós temos aí, não se sabe o que vai acontecer, por exemplo, amanhã e quarta-feira, qual é a precipitação de chuva que nós vamos ter. Mas é certo que alguns setores, com esse tempo bom que deu aqui agora, não ajudou apenas a expoíntese, está ajudando a produção. E a chuva que viesse, ela não for um desastre e não criar problemas, como aconteceu recentemente, especialmente com vários municípios do Rio Grande do Sul, que a precipitação foi muito grande, eu acho que pode manter, sim, uma situação boa, de tranquilidade. Espero que o outubro, como está projetado aí, não tenha as precipitações que alguns querem dizer que é a repetição do que aconteceu mês passado, daí sim fica muito difícil. Mas, na verdade, eu acho que essa confluência de valores ou de quantidade, eles não afetam a qualidade da produção agrícola do Rio Grande do Sul. Tanto é verdade que nós firmamos ontem um convênio, um protocolo de intenções com o governo do Estado de São Paulo, através do secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Hernando Ipolo, e o secretário Arnaldo Jardim, da Agricultura de São Paulo, para troca, justamente, de trabalho, não apenas na produção, propriamente, dos produtos primários, mas também na área da sanidade animal, porque nós temos que nos cuidar de tudo, porque é o grande valor do mercado que a gente tem. E eu vi, quando fui à França, atrás de uma outra atividade, e fui lá receber, inclusive, o Rio Grande do Sul recebeu o certificado de Estado Livre da Peste Suína. Nós e Santa Catarina vamos fazer justiça. E vou dizer para vocês que essa organização internacional foi a primeira vez que concedeu para os estados essa condição. É sinal de que o trabalho, a fiscalização, o controle sobre a sanidade, é uma questão muito importante, inclusive, para se projetar na exportação e na validade dessa atividade. Sei que eu fugi um pouco, mas eu quis agregar isso, porque tudo é um pouco somado a isso. Agora, já que o senhor tocou nesse assunto, governador, nós temos acompanhado aí, nos últimos meses, estados como Paraná, Mato Grosso do Sul, até São Paulo, preocupados com essa questão da vacinação contra a febre aftose, e até discutindo uma possível retirada da vacina. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul... Mas a Santa Catarina já é 100. Santa Catarina já é 100 desde 2000. Nós estamos aqui já há 14 anos sem nenhum foco de aftose e essa discussão, ela não avança. Nós estamos vendo o Paraná avançando nessa discussão, Mato Grosso do Sul, Paraná até recuou um pouco, mas sempre que se tenta discutir esse assunto aqui, ele não avança. O que o senhor acha? É hora de o Estado rediscutir essa questão, retirar a vacina para acessar mercados mais exigentes e que pagam melhor? Ou vamos seguir vacinando por tempo indeterminado? Olha, Guarneri, quando nós fomos fazer a vacinação este ano, resolvemos diminuir as doses, e passamos apenas para os produtores que tinham até 30 animais. E devo dizer que é o único Estado que ainda distribui vacina gratuitamente. E também porque, às vezes, muitos são lenientes e recebem até as vacinas e não aplicam. E devo dizer que o Rio Grande do Sul tem um outro componente geográfico totalmente diferenciado dos outros estados. Santa Catarina, o que é que tem de fronteira? A não ser o Rio Grande do Sul, provavelmente, ou o Paraná. Nossa fronteira seca é muito grande. E qualquer ponto que vier prejudica uma enormidade. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é um território, vamos dizer, de uma densidade quilométrica superior a países, inclusive. E com regiões totalmente diversas e diferentes. Quando se tiver uma segurança... E por isso nós estamos trabalhando também na segurança de fronteira, questão que vão desde o abjeato até outras questões, trabalhando com outras organizações, não apenas da segurança do Estado do Rio Grande do Sul, mas de outras organizações, é no sentido também viabilizar futuramente, não permitir entrada, porque você tem que ter o controle. Você não sabe de onde vem o problema. O problema pode vir aqui, num município pequeno, ou do Uruguai, ou da Argentina. Não que a gente desconfia deles. Acho que eles devem ter a sanidade deles, é trabalho conjunto, coletivo, mas nós gostaríamos. Eu acho que o ideal é esse que a gente deveria conquistar. De amanhã, nós estarmos, evidentemente, com um Estado livre ou não necessário aplicar a vacina da futosa. Mas não sei se ainda chegou o momento. Nós temos que ter muita segurança nisso, para evitar um drama que o meu amigo, ministro da Agricultura, Francisco Turra, passou em outra ocasião. E depois você tem que correr atrás, e para recuperar isso leva muito mais tempo. É mais ou menos como a gente dizia, vocês são muito novos, não são dessa época, a gente dizia o seguinte, que para construir um sistema autoritário, às vezes ele nasce da noite para o dia. Mas para construir a democracia leva muito tempo, tem muito sangue, tem muito suor, tem muitas lágrimas no caminho e perdas e perdas. Então, isso com serenidade, mas com eficiência e, acima de tudo, com cientificidade. Se perceber que geograficamente e economicamente e também para o aspecto da exportação, tendo, evidentemente, a segurança de que você não pode ser afetado logo ali adiante, evidentemente que, especialmente do secretário Hernani Polo da Agricultura, é um sonho que ele tem pela frente. Governador, eu vou pedir licença. Frente a Frente faz um breve intervalo, já voltamos. Frente a Frente está de volta, direto do Parque de Disposições Assis Brasil, em Estei, onde acontece a 38ª edição da Expo Inter, maior feira agropecuária da América Latina. Hoje, estamos frente a frente com o governador do Estado, José Ivo Sartori. No final do primeiro bloco, o Eugênio tinha uma pergunta para o governador. Tinha, sim. Governador, a propósito das perguntas que nós três fizemos aqui, elas remetem a uma situação de dificuldade de atendimento das demandas, todas da sociedade, por parte do governo do Estado, em função da crise das finanças públicas. O senhor se define como um homem simples, um homem direto, um homem que está disposto a fazer o que deve ser feito. O senhor, o seu secretário da Fazenda já afirmou que o senhor, o seu governo está diante de uma escolha de sofia, quando os meios de que dispõem para fazer frente a todos os compromissos, os meios são insuficientes. E uma escolha dramática. O judiciário, de uma parte, ele lhe obriga a pagar a parcela da dívida com a União com pontualidade e com integralidade. O mesmo judiciário lhe obriga a pagar salários na integralidade e com pontualidade. Não sendo possível, havendo decisões que o obriguem a pagar tudo isto, o que o senhor pode fazer, o que um governador de um Estado como o Rio Grande do Sul pode fazer para colocar o Estado a salvo de um risco de intervenção? E, aliás, o que um interventor poderia fazer que já não está sendo feito? Acho que risco de intervenção não existe nenhum. Acho que houve um pequeno exagero quando foi colocada essa questão. O senhor está convicto que não existe? Não, não existe porque motivo não há. Se não tem dinheiro, dinheiro não há. E você pode vir um interventor que quiser, que ele vai ter que lidar com o mesmo problema e a mesma dificuldade. O que é certo é que, em termos da dívida, nós, desde o mês de abril, estamos atrasando o pagamento da dívida. E, na última vez, o prazo foi um pouco mais longo, o que redundou no... Como é que se diz aí? Na entrada do governo federal nos recursos do próprio Estado. Ele absorveu estes recursos. Tanto verdade que foi até a sexta-feira retrasada. Portanto, até o dia 22, 23, ali, que houve o sequestro, vamos dizer, ou o recolhimento dos recursos do governo federal, do que pertencia à dívida, até o momento em que, saudado isso, nos permitiu que, a partir do dia 22, 23, nós tivéssemos os recursos para pagar a primeira parcela que começou a ser paga no dia de hoje. Pouco, é bem verdade. Outra, nós, evidentemente, atrasamos em algumas ocasiões, porque tínhamos também negociações com o governo federal, através do Ministério da Fazenda, e nos permitiu. Mas, na última vez, nós fomos obrigados a alongar mais o prazo, recolher os recursos para pagar todo o funcionalismo. E, mesmo assim, o funcionalismo parou da mesma forma, mesmo tendo sido pago. Agora, hoje, eu acho que até eu estou tão indignado quanto eles, porque eu também tenho família. E eu sei o que é a dificuldade financeira. Agora, se o Estado não tem os recursos, tem que abrir o caminho para construir. Nós ingressamos no Supremo Tribunal Federal com uma ação para que não haja, evidentemente, o bloqueio das contas do Estado do Rio Grande do Sul. Embora os recursos não pagos da dívida, eles não têm a totalidade da folha de pagamento. Eles representam, quando melhora a arrecadação, em torno de 280 milhões. Esse mês deve ter sido de 269 milhões. Então, isso não resolve. Outra ação que nós tivemos foi no sentido de buscar o reparo, para nos permitir parcelar e atrasar os pagamentos. Mas são mais de 20, são mais de 25 ações de todas as organizações de servidores. Estão no direito deles. É o direito democrático, o direito de pedir, de solicitar. Diz que todo mundo tem o direito de peticionar. É isso que o advogado aprende lá no curso de direito. Mas diz que também todo cidadão, quando nasce, já nasce com o direito de pedir, com o direito de peticionar. Agora, a realidade é uma... Imaginem eu, se eu tivesse vontade de fazer isso. Por isso que nós mandamos medidas amargas, medidas duras até, dentro do próprio governo, para dentro do governo, depois para fora do governo. São mais de 40 projetos, projetos de lei, projetos de lei complementar, decretos, enfim, propostas, que visam modificar a estrutura do Estado para que não cheguemos mais a esta situação. Quanto à renegociação da dívida, houve uma ação anterior pelo município de São Paulo e pelo município do Rio de Janeiro. E, na verdade, teve após uma concordância na Justiça de que esta renegociação vai acontecer apenas em fevereiro do ano que vem, do governo federal com o Estado. Mas nós não podemos ter nenhuma ilusão. Ninguém vai fazer negociação com um Estado diferente dos outros Estados. Até seria um critério injusto e não seria correto. Provavelmente, isso aconteça entre todos. O senhor está conversando com outros governadores, a propósito de uma articulação? Sim. Inclusive, eu soube que agora Mato Grosso do Sul e Sergipe também tiveram o bloqueio das suas contas pelo governo federal porque atrasaram o pagamento da dívida. O pior não é só o bloqueio. O pior é você perder também a remessa dos recursos que já deviam ser... que são aplicados, por exemplo, em segurança, em saúde, em educação, que já são perfeitamente delimitados desde que houve uma política nacional que indicou isso. Mas na conversa que eu tive com os governadores em reunião com eles, é de nós nos prepararmos para termos no Brasil um verdadeiro pacto federativo. Uma federação de verdade onde se saiba a responsabilidade da União, se saiba a corresponsabilidade dos Estados e a corresponsabilidade dos municípios. Eu vejo a Confederação Nacional dos Municípios aí, a FAMUROS, no Uruguai do Sul, fazendo um trabalho muito positivo para isso. Mas nós temos que construir isso. Não é hoje que está tendo ajuste fiscal, queda da economia, dificuldade, desafio. Mas nós temos que preparar isso para quando a economia melhorar, nós possamos também reassentar as bases de um verdadeiro federalismo que não seja de brincadeira. Governador, a Expo Inter sempre foi um palco de manifestações, de protestos, produtores e as pessoas que vêm para a Esteio também aproveitam esse momento em que se está celebrando a grandeza do campo para apresentar suas reivindicações. Neste ano, a gente tem uma particularidade que é, em função deste parcelamento dos salários, os fiscais agropecuários estão paralisando no turno da tarde e prometem uma manifestação junto com outras categorias na sexta-feira, dia da cerimônia de desfile dos campeões. Qual é a avaliação que o senhor acha que essa movimentação dos servidores pode ter na feira como um todo? E o que o senhor tem a dizer, esses servidores que, enfim, estão usando o espaço da Expo Inter para fazer, para dar o seu recado e fazer a manifestação? O que eu sei, eu, é que há uma negociação e que vai haver, evidentemente, sem problema nenhum, a verificação de todos os animais, porque eu acho que é uma responsabilidade profissional e, além de profissional, é uma responsabilidade coletiva que pertence a toda a sociedade. Eu acho que seria muito injusto usar um momento dessa natureza para prejudicar a Expo Inter. O direito de se manifestar, de se expressar. Eu lutei a minha vida toda pelo direito de manifestação, pelo direito de expressão, pelo direito de organização. Então, eu não seria isso. Eu só espero que isto não vire oportunismo político. E isto não seria agradável nem para o bom senso e nem para o equilíbrio político que sempre teve o Rio Grande do Sul e todos nós tivemos. Agora, evidentemente, que eu já fui a tantos lugares em que o protesto sempre há, a manifestação há, e ela se faz dessa natureza. Eu não gostaria de estimulá-la. Eu diria que pelas dificuldades que tem o Rio Grande do Sul, eu acho que nós não temos o direito de prejudicar a Expo Inter. É a mesma coisa que eu disse com dificuldade até, pedir para os servidores que nós não podemos penalizar a sociedade. Nós temos quase 12 milhões de habitantes no Rio Grande do Sul. Então, eu sei que a luta de nativos e a luta dos servidores, ela é compreensível, ela é importante, mas é preciso também entender que quem está lá fora esperando por nós são milhões e milhões de pessoas que também esperam a nossa atividade e que nós não podemos nem prejudicar a Expo Inter e nem prejudicar a sociedade. Eu dou o meu exemplo. Eu estou parcelando o meu salário também, ou do vice-governador, ou dos secretários, dos cargos de confiança, dos dirigentes das instituições, porque às vezes tem alguém que diz, não, para esses aí está garantido. Não, é todo mundo igual, a não ser alguém que tenha duas matrículas. Daí ele recebe duas vezes. Mas essa questão remete a outros poderes que estão sendo chamados à discussão agora, porque parcelamentos não os têm atingido com a mesma magnitude, mesmo impacto. O que o senhor tem feito com os outros chefes de poder para equalizar essa situação, porque o dinheiro sai de um mesmo cofre, e numa crise, quando submetidos, assim, a um ajuste penoso, como os do Executivo, tem sempre... é importante observar um senso de equidade, de que todos paguem a conta. O que o senhor tem feito com os outros chefes de poder? Olha, eu tenho tido, tanto do Poder Judiciário, como do Ministério Público, do Legislativo, em muitas ocasiões, para colocar os salários em dia, a obtenção de parte dos seus recursos para justamente completar a folha de pagamento dos servidores. Nós estamos vivendo esse drama desde o mês de abril. Havia alguns que já queriam separar lá em março ou em abril. Se nós tivéssemos tido a oportunidade que juridicamente foi impedido de parcelar, com certeza hoje nós estaríamos melhor, porque teríamos, evidentemente, um espaço melhor... É uma palavra que não é muito boa, né? Como é que se diz? De manobra, né? De ajeita aqui, coloca lá e faz. Tu tem que ser igual para todo mundo. Fluxo de caixa. Eu tenho um fluxo de caixa que possa normalizar. Tem gente que tem sugestão de toda hora. Teve alguém que me sugeriu até, vai vender água para São Paulo, pega das lagoas daí, vende água para São Paulo, que daí ajuda a entrar recursos, etc. Mas não é por aí. Acho eu que fizeram um bom avanço com o judiciário, na obtenção, inclusive, da possibilidade de acrescer uma mudança aí dos 85 para os 95, para os depósitos judiciais, a redução dos juros, e criar, inclusive, um controle sobre as RPVs, os precatórios e tudo mais, para que não haja uma interferência maior na vida do próprio Executivo. É bem verdade que eu tenho que salientar aqui. Nas conversas com o doutor Aquino, tanto com o presidente da Assembleia, Edson Brum, com o procurador-geral, o doutor Marcelo, todos, e mesmo com o Tribunal de Contas do Estado, tem havido, sim, parceria. Agora, nós não podemos, pelo respeito republicano e pela autonomia financeira que cada poder tem, adentrar na vida de um outro poder. Seria a mesma coisa que alguém adentrasse na nossa vida. Mas estamos acertando, ajustando muitas coisas. Acho que avançamos bastante. Ainda acredito eu que não seja o suficiente pela realidade que nós tivemos, mas diálogo não vai faltar, entendimento não vai faltar. E aquilo que for possível fazer, vamos fazê-lo conjuntamente. E posso anunciar aqui, em primeira mão, que provavelmente, na conversa que eu devo ter no Supremo Tribunal Federal sobre a questão do não bloqueio das contas do Estado do Rio Grande do Sul, poderei ser acompanhado pelos outros dois poderes. Governador, nesse momento que o Estado busca desesperadamente recursos para recompor o seu caixa, poder pagar o funcionalismo, honrar as suas dívidas com a União, não seria o momento de rediscutir com a mesma União a questão da Lei Candir, por exemplo? Eu anotei alguns números aqui. De 96 para cá, 19 anos, o Rio Grande do Sul perdeu aí, ou deixou de arrecadar, 43 bilhões de reais. A União repassou para o Rio Grande do Sul 12 bilhões e 700. Então, nós estamos perdendo aí 3 bilhões ao ano. A União deixou de repassar 34 bilhões. Esse dinheiro faz falta no caixa do Estado. Resolveria muitos dos nossos problemas. Na verdade, a Lei Candir faltou a lei complementar ou a... como é que se chama isso? Elaborar a regulamentação da lei. Na verdade, o Estado do Rio Grande do Sul, por ser um Estado altamente exportador, ele deve perder por ano, proximamente a 3 bilhões de reais. É o número que eu tenho aqui. Isso é uma... Esse dinheiro resolveria muitos dos nossos problemas. Mas isso não foi regulamentado, não foi feito, fica ali, de vez em quando tem que ir atrás de outras coisas. O seu colega de partido, o governador Rigoto, passou o mandato inteiro apostando, não apenas nessa saída, mas nesta como uma das grandes saídas. No final, se diz que talvez tivesse havido ingenuidade. O senhor acha que é ingenuidade contar com a Lei Candir como... Não, 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 não. O que o Guarneli falou, Eugênio, eu acho que ele tem razão. Você tem que estar sempre lutando. E tem que chamar atenção para essas questões. Mas está na sua agenda? Evidentemente, já foram outras questões, além dessas, que preciso fazê-la. Eu tenho que defender os interesses do Estado. É a minha primeira obrigação como governador. E se vier o recurso, por pouco que ele seja, ele sempre ajuda a melhorar. Eu fui lá, até, atrás de cem e poucos milhões do fundo de exportação. Fui atrás até daquela questão da nossa previdência, na relação com a previdência. Nós nos preparamos, temos a nossa parte, mas o governo federal, através do INSS, não consegue fazer a parte dele, porque não tem gente para colocar à disposição para fazer um encontro de contas. Mas, evidentemente, que também nós temos que fazer o nosso dever de casa. Não podemos só descer dependendo dos outros. O melhor é que o Estado, e o que eu quero dizer é isso, as medidas duras, amargas, que nós estamos tomando hoje, de mudanças e de projetos que a gente apresentou, mudando a previdência. A primeira vez que um Estado apresenta uma lei de reforma, de responsabilidade fiscal, de natureza própria, isso aí é uma... é única no Brasil, a questão de mudar a previdência. A LDO, que foi aprovada pela Assembleia, os cumprimentos da Assembleia, ela contempla com 3% de aumento, porque é a realidade que está aí. apresentamos uma LDO realista. Nós vínhamos discutindo no governo já a apresentação de um orçamento negativo. E agora eu vi ontem de noite já, noticiário nacional e hoje, de que o governo federal também pretende elaborar um orçamento negativo, porque esta é a realidade financeira que está aí. Então, todo mundo pode ter a convicção, todos têm a sua vontade de que aquilo seja feito. É a mesma coisa que dinheiro e recurso e salário têm que ser recebido, contrato tem que ser honrado e justiça tem que ser feita. Agora, dentro da realidade que nós vivemos, nós temos que construir, e eu sou daqueles que pensam que vai fazer aquilo que precisa ser feito, para que lá adiante não passemos mais por uma situação constrangedora como essa, como se a gente tivesse que andar com o chapéu na mão em todas as coisas. Melhor que a lei Candir tivesse sido regulamentada, que os recursos tivessem vindo, melhor que o federalismo brasileiro funcionasse a contento, cada um com a sua corresponsabilidade, que não precisaria de nada. Olha, eu ganhei uma bolsa, eu era deputado estadual, ganhei uma bolsa na Alemanha em 1994. Tinha nada que ver com a administração pública. A experiência que eu tinha tido era ter sido secretário de Estado do governo Pedro Simão, conhecia um pouquinho, mas fui lá e ganhei um curso de 21 dias sobre federalismo. E eu tenho que dizer que o federalismo alemão funciona de verdade. Lá o município vale, lá o município tem valor. E esse é um sonho público que a gente não pode perder. Não pode ficar no discurso do meu amigo deputado estadual, que vocês também não conheceram, que era ainda do século passado, que ele está um pouco doente, mas está com a mente sã, Waldir Walter, que eu me recordo dele como deputado estadual. Todos os dias ele ia à tribuna para defender que não era bom o centralismo financeiro que existia na União, que tinha que ter uma federação de verdade. E essa luta que ele fazia naquela época como deputado estadual, ela tem que pertencer a nós todos. É difícil. Eu vi a maçonaria, vi a CNBB, vi a ordem dos advogados do Brasil começar uma campanha pelo federalismo brasileiro novo. E morreu. Nós temos que ressuscitar isso. Foi isso que eu disse para os governadores. Gente, vamos começar a pensar nisso, vamos pegar nossas pessoas habilidosas, construir isso. O dia que a realidade econômica melhorar, está pronto o processo. E vamos trabalhar para que todo mundo possa ficar bem, porque eu tenho certeza que cresce. A mesma coisa eu digo. Porque é medida amarga, mudar a ICMS. Não estou fazendo isso por vontade, eu estou fazendo porque é uma necessidade. e ela representa apenas menos de um terço para obter o equilíbrio fiscal financeiro no Rio Grande do Sul. Mas, no entanto, eu sei que os municípios, lá nas suas economias que estão passando dificuldade, eu tenho certeza que vai ser aprovado o projeto, os municípios vão ter uma folga, porque eles também vão receber uma parte desses recursos de arrecadação, que são mais ou menos em torno de 10%, um pouco mais, para eles vai ser um desafogo no final do ano que vem. E também valoriza a economia do local, porque ninguém vai procurar o governador para resolver o problema de uma comunidade ou de outra. Vai procurar o governo da União, não. As pessoas querem resolver o problema deles lá no município, porque é lá que eles moram, lá é que eles vivem, e lá é que eles sentem a necessidade. Eu não me recordo, governador, assim, em quase 30 anos de jornalismo, de ter acompanhado e visto uma situação como a gente vê agora. As pessoas na rua, no ônibus, no shopping, em todos os lugares, nos cafés, discutindo a situação financeira do Estado. O Estado paga tanto, deve tanto, não tem dinheiro para pagar isso. As pessoas discutem o orçamento do Estado como se fosse o seu orçamento doméstico. E parece que, aos poucos, as pessoas estão entendendo que o Estado também não consegue fazer mágica. O senhor acha que esse é o, digamos assim, o saldo positivo de uma situação tão dramática como a gente está vivendo, que as pessoas, de repente, tiveram que entender que as contas públicas são muito semelhantes às contas de casa, do orçamento doméstico. Seria esse, digamos, o saldo? Eu acho que sim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês. porque, na pessoa de vocês, todos os colegas que fazem comunicação e fazem a imprensa do Roganço. Nós optamos pela transparência e pela verdade. Desde o mês de março, acredito eu, quando ensaiamos, o secretário da Fazenda, Giovanni Feldes, eu, o vice Cairoli e outros secretários, fomos a nove regiões centralizadas a fazer a primeira projeção dos números das finanças do Roganço. Muitos assustados. Outros achavam que era chororó. Colegas meus, deputados, diziam aí, isso é de quem assume o governo para ficar bem, etc, etc. Não, eu acho que isso, quero dizer para vocês, que todos os colegas de vocês, vocês especialmente, que fazem uma opinião pública, conseguiram passar para a sociedade e a sociedade está se conscientizando dessa realidade. Como eu sempre digo, essa não é a tarefa de um homem só e não é a tarefa de um governo só. Vai ter que ter muita unidade, vai ter que ter muita compreensão e vai ter que ter muita solidariedade para saber o que nós queremos construir amanhã. Nós temos que vencer essa etapa. E ela não se vence com raiva política, nem com oportunismo político. Ela não se vence sem agregação e sem unidade. E por isso que nós estamos conversando com todo mundo, dialogando com todos, porque esta é a maneira. E um governo, se ele quiser ser democrático, ele tem que governar a sua opressão. Não tem outra maneira. Ele tem que governar a sua opressão permanentemente. Só que, também eu tenho certeza, eles dizem para mim, pá, mas que bucha que você pegou, hein? Vocês devem ter ouvido de alguém já dizer, pá, mas que situação dramática é essa, que dificuldade é aquela aí? Olha, eu também, quando concorri, talvez eu tinha boas informações, sabia, talvez isso tenha me levado a não prometer nada para ninguém. Imaginem vocês, se eu tivesse ido lá no Cepers, quando fui visitar o Cepers como candidato, eu tivesse assinado todos aqueles documentos que eles queriam que eu assinasse. Mas, no âmbito do seu partido, o senhor sente que o senhor tem uma base de coesão, de apoio para medidas impopulares, ou no âmbito do seu próprio partido, o senhor sente que ainda é preciso gastar muito latim, fazer muita pregação, para, digamos assim, prepará-los para um araqueri político, quer dizer, daqui a pouco, não perder a eleição, com medidas impopulares. Como é que é isso, o seu trabalho dentro do partido? Dentro do partido, eu acho que eu não tenho maiores dificuldades, sempre tenho tido uma grande solidariedade. Claro que aqui o acolá sempre vai ter uma resistência, não quer tudo de uma vez, quer parcelado, quer de outra maneira, por que não isso, por que não aquilo. Mas, no conjunto com todo, eu acho que todas as pessoas que estão no governo, da composição que nós temos no governo, tem sido muito solidária. até acho que tem duas coisas que eu vou confessar para vocês, que às vezes me assustam, duas, três coisas que me assustam. Primeiro, é ter resistência para enfrentar essa situação dramática e ter determinação para fazê-lo. Segundo, espero que todos aqueles que eu escolhi, que são pessoas honradas, dedicadas e trabalhadores, que eles não caiam na tentação de desistir da luta. E terceiro, que é aquela que mais me preocupa, que às vezes alguém no afã de fazer um determinado tipo de protesto ou uma reivindicação acabe criando problemas para a minha família, de ordem pessoal. Isso sim, eu sinto, não gostaria... O senhor está se acautelando em relação a isso? Eu estou... Não, não estou me acautelando, mas tenho receio. Às vezes tenho, porque às vezes tem uma coisa aqui que ofende a família, ataca a família, cria embaraço para a família. Isso não... Não, isso sim, eu tenho um pouco de receio. Mas, evidentemente, que... Quero lhe dizer para completar, Eugênio, de que eu nunca me preocupei com o preço político de as atitudes que eu tomo. E daquilo que eu desejo e daquilo que eu enxergo pela frente. Eu, como não sou preconceituoso, nem sou do ponto de vista político, nem ideológico, e muito menos de quem escreve, tanto é verdade que eu vou confessar para vocês que eu nunca levantei um telefone, eu estou completando 38 anos de vida pública, sempre por eleição. Nunca levantei o telefone para chamar a atenção de quem escrevesse alguma coisa ou interpretasse ou desse uma opinião. Que eu pudesse não concordar com ela. Eu sou meio volteriano. Posso não concordar, mas vou defender o direito de dizer. E só para completar, e se eu não fiz isso, é porque eu respeito muito a informação, o trabalho profissional de cada um. Cada um vai adquirir a sua consciência na hora que ele achar mais importante, mas acima de tudo. A gente tem que olhar, e eu, quando ia falar, ia falar do Leonardo Boff. Aprendi com ele um livro que, para mim, me chamou a atenção e formou muito o meu comportamento. Águia e galinha. A gente não pode olhar para o chão. A gente tem que olhar para frente e ir de pé. Assim como a águia olha para o sol. Ela voa alto e anda em direção ao sol. E por isso que eu sei que isso que precisa ser feito, eu vou fazer e vou trabalhar para que isso aconteça junto com a minha equipe sem diminuir o tamanho, a luta. Como diz o poeta Jair Campos, morder o fruto amargo e não cuspir, mas mostrar aos outros quanto é amargo. Governador José Ives Sartori, obrigado pela presença aqui no programa Frente a Frente. Agradeço também a presença dos colegas. Agradeço a sua audiência. Lembramos que esse programa pode ser revisto na íntegra no site da TVE, no endereço www.tve.com.br. Até a próxima.